Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy J4 Core é um smartphone 4G Dual Chip com 16 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A20 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o J4 Core tem tela infinita de 6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Já na parte da frente do A20, temos display infinito de 6,4 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do J4 Core, vem somente a câmera principal de 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A20 traz o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 5 megapixels com flash. Para rodar, jogos e aplicativos, o J4 Core chega de fábrica com o sistema Android 8.1 versão Go e processador Quad-Core junto com 1 GB de memória RAM. Já o A20 vem com Android 9 e processador Octa-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 3300, o J4 Core tem armazenamento de 16 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o A20 conta com bateria 4000 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui, na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do J4 Core são o uso eficiente de dados e o design fino e elegante. E os destaques finais do A20 são o design de borda curva com pegada confortável e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A20 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 O que é isso?